Fala pessoal! A Zero1 Company que não para de surpreender o mercado pelo número de adesões em tempo recorde, agora foi anunciada por mais dois grandes líderes que fizeram sucesso em empresas nacionais e internacionais. Johnny Pereira e Tiago Abe, que tiveram uma carreira de sucesso dentro do nosso mercado, onde alcançaram graduações de elite nas empresas que passaram, receberam prêmios e viagens e criaram redes de grande destaque pelas empresas. É isso aí pessoal! Johnny Pereira e Tiago Abe agora vestem a camisa da Zero1 Company, que é destaque nesse ano de 2020 e vem sendo observada por grandes líderes, principalmente pela sua gestão com o presidente Fabrício Arruda e um corporativo sólido e experiente. Além de, claro, possuir produtos que agradam todos os gostos. Na Zero1 tem linha de bem-estar e saúde, tem cosmético, tem serviços dos mais variados tipos, como cashback e cripto. É isso aí! Fabrício criou uma empresa híbrida capaz de agradar o mercado em sua totalidade e mais uma vez recebe grandes lideranças que prometem ajudar ainda mais a Zero1 a crescer rumo ao topo do multinível nacional. Desejamos sorte ao Johnny e ao Tiago nessa nova trajetória, que seja de muito sucesso. E em breve a gente volta com mais novidades da Zero1 Company e de outras empresas do mercado. Por hoje é isso pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho